Bojegê de mexer no carrinho amarelo Desgraça! Fala meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou tocar a maçoneta da porta do Chevette O que que está acontecendo com o Chevinho? A porta do motorista não abre por fora A maçoneta do lado externo ficou boba Então a porta do motorista só abre por dentro Infelizmente ela ainda abre Mas aí ou eu tenho que abrir a porta do carona E entrar no carro e abrir a porta do motorista Ou eu preciso colocar o meu braço pelo glorioso quebra-vento Meu Deus, esse daqui não tem quebra-vento? O meu Chevette em tamanho real tem quebra-vento Eu comprei essa daqui, cromada Ela é da marca VB Aparentemente ela serve para todos os anos do Chevette E como que isso aqui funciona? Quando você faz esse movimento de abrir a porta Olha o que que está acontecendo Esse pininho aqui está empurrando essa alavanca para baixo E essa alavanca é presa aqui por um cabo de aço E é esse cabo de aço que vai abrir a porta Então qual que foi o problema que aconteceu na minha? Quando eu faço esse movimento de abertura Esse pininho aqui está começando a escapar da alavanca E aí ele fica para baixo da alavanca e a maçaneta fica boba É isso que a gente vai substituir agora Então vamos lá colocar a maçaneta no chevinho Então, e por dentro do forro da porta é isso que você vai ver São dois parafusos M6 com porcas de 10mm que eu circulei em vermelho E um cabo de aço que eu apontei com a seta azul que você só precisa desencaixar E um cabo de aço que você só precisa desencaixar Sabe aquele cabo de aço que você soltou da alavanca da maçaneta? É importante se certificar que ele está preso nesse suporte Entre a canaleta do vidro e a lata externa da porta Aqui ó, ataque amelhante Ai que droga, olha o tanto de jogo que tem aqui Olha isso aqui Você realmente consegue separar um do outro Finalmente eu vou poder abrir a porta do motorista Sem ter que passar o braço pelo quebra-vento e abrir por dentro Eu estou muito feliz O Brasil tem solução, irmão Glória a Deus 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 Obrigado.